Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão Para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão Para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão Para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Dá-me, Senhor, um verdadeiro coração adorador A Jesus Cristo, Eucarístico, toda honra, toda glória e louvor Dá-me, Senhor O verdadeiro coração adorou A Jesus Cristo, Eucarístico, toda honra, toda glória e louvor A Jesus Cristo, Eucarístico, toda honra, toda glória e louvor Viva Jesus Cristo, Eucarístico, toda honra, toda glória e louvor Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Sacramentado! Aplausos